Regressar à escola é sinónimo de comprar livros, cadernos e todo o tipo de material para as aulas. Para Rosa Ferreira este ano é tudo a duplicar. Desempregada e com dois filhos na escola, esta altura do ano nem sempre é fácil. Com a Catarina eu vou gastar a volta de 50 euros, digamos que não é para primeiro ano. No entanto, para o primeiro ano o Estado está a dar os manuais e parece que não já é um incentivo, uma ajuda, que já não é tão esplendioso. Agora para o Rui Pedro é que já fica um bocadinho mais puxadinho porque já passa aí a quase 300 euros. Parece que não. Ao fim do mês ainda faz aí um desfalque, não é? Contas feitas, Rosa vai gastar mais de 300 euros com regresso às aulas. E tenta reutilizar, por exemplo, os materiais escolares de uns anos para os outros ou compra-se-o de novo? Sim, sim. Se estiverem em boas condições, sim, reutilizo novamente. Parece que não. Ajuda sempre um material ou outro. Ou até que não foi tão utilizado do ano anterior, dá perfeitamente para este novo ano. Parece que não, aí ainda se poupa um dinheirito, não é? Para a pequena Catarina este ano é o início de uma nova etapa. O universo escolar começa agora a fazer parte da sua vida. O que é que tu compraste este ano de novo para a tua escola? Hum... Lápis... Libros... Gila... Tu vens agora para o primeiro ano, não é? Estás ansiosa para ir para a escolinha? Nova? Sim. Como é que achas que vai correr o teu primeiro dia de escola? Bem. Já para Rui Pedro, o regresso às aulas não é uma novidade. Comprei os livros, os cadernos, os cadernos ainda não comprei porque ainda falo, mas vou comprar. Porta-lápis, a mochila é a mesma do ano passado. És bom aluno? Mais ou menos. E este ano vais-te esforçar mais um bocadinho? Vou. Então vai correr bem, não é? Vai. Setembro é o mês do ano em que os pais gastam algumas das suas poupanças, mas ainda existem algumas alternativas para aligeirar os gastos. Eu, por vezes, vou comprando durante o ano, conforme os professores vão pedindo isto, porque comprar tudo logo no início fica mais complicado. Então vou comprando durante o ano conforme os professores vão pedindo o material, porque não precisam logo no início, e então facilitam o orçamento. Como é que correram as vendas este ano dos livros e do material escolar? Correram bem, os pais anteciparam-se até com respeito a outros anos, às vezes atrasam-se um bocado, mas este ano está a correr bem. Mas ainda há uma situação que está por resolver, que é as fichas dos livros para este ano, porque houve uma ordem das escolas e do Ministério só para pedirem, portanto, se o professor quiser ou não. Portanto, ainda vamos ter essa situação para resolver agora no início das aulas. Segundo o estudo da 7LM, este ano as famílias portuguesas gastaram em média cerca de 455 euros com regresso às aulas, menos 73 euros do que no ano passado.